Vou falar um pouco sobre quem pode dirigir uma carretinha Qualquer pessoa habilitada na categoria B E aí galera, beleza? Eu sou o Dudu Carvalho, sejam bem-vindos a mais um vídeo Galera, hoje eu vou começar a gravar aí pra vocês uma série de vídeos, né? Vou tentar nem fazer muita edição, tentar gravar aí no natural Eu tô há alguns dias, 4 dias da minha viagem pra Fortaleza Eu vou viajar de Campinas, São Paulo, até Fortaleza Vão dar 4 mil quilômetros e eu vou puxando essa carretinha aqui Vou com esse carro aqui, ó, é uma Sportage 2012 E eu vou puxando essa carretinha aqui E eu fiz algumas adaptações nela Ela era baixa originalmente Ela vinha até aqui Eu fiz esse aumento nela aqui de 80 centímetros Pra ela ficar uma caixona Pra caber mais coisas e ter mais segurança aqui Pra amarrar as coisas, né? Então hoje eu vou... Essa madeira aqui Era a original Eu vou colocar mais uma madeira aqui Fechando aqui direitinho E ali no fundo E vou gravar pra vocês algumas coisas aí Que eu já vou começar a desmontar o guarda-roupa da minha filha A cama dela Que eu vou levar aqui nessa carretinha Então eu vou levar aqui mais as coisas da barbearia Pra quem sabe aí Quem já conhece o canal Eu sou barbeiro E vou levar as coisas da minha barbearia Que eu doei a minha barbearia aqui em Campinas Pra um amigo meu E algumas coisas eu estou levando pra Fortaleza E eu vou levar nessa carretinha aqui Certo? Vou levar um sofá também Algumas coisinhas E eu vou gravando pra vocês O que eu tô fazendo aqui Pra vocês estarem cientes dessa viagem aí também Tá bom? Pra quem quer fazer uma viagem dessa Pra quem quer fazer uma grande mudança dessa Eu vou contar pra vocês Depois de muito sacrifício e corte finalizado Essa não é a ferramenta apropriada E nem o disco Mas deu certo Cortamos Vamos lá finalizar A montagem lá na carretinha Bom, deu certinho lá Agora eu só vou fixar Essa parte aqui Deixar pra agora Pra essa parte de madeira E fechou Certinho Tudo certo lá pessoal Parafusado Tá bem fixado ali Ficou bem firme Tudo certo aqui Agora eu vou lá pro fundo Vou tentar não precisar cortar Essa parte dessa tábua aqui De largura Ela tá exata Ficou certinho Por incrível que pareça A tábua que eu tinha Ela deu exatamente Cortei lá no meio Ela deu certinho aqui Por incrível que pareça Essa é uma madeira De compensado naval Agora eu vou ver se eu não preciso Fazer um corte nela Lá A largura tá certa Mas a altura aqui Pode ser que não dê ali Mas eu vou tentar não cortar É muito difícil cortar Com aquela ferramenta Que eu tô cortando Que não é apropriada pra isso Pessoal A resposta é sim Irei precisar cortar Porque Preciso ter essa grade ali Né Essa grade de proteção Pra ficar no padrão Né A carretinha Não posso deixar assim Essa gambiarra aí Então Eu vou precisar cortar assim Ali Só vou definir O tamanho direitinho Que será cortado lá E aí eu volto aqui Pra mostrar alguma coisinha Pessoal Seguinte Como eu não tinha ferramenta Vim nessa madeireira aqui Pedir pra aquele senhorzinho Que tá na porta ali Não filmei lá Aquele senhorzinho ali E mais um marceneiro Pedi pra eles Se eles podiam cortar Pra mim Eles cortaram rapidinho Um corte aí Um minuto Quem tem ferramenta É outra coisa Né Um minutinho Eles nem me cobraram nada E eu dei Um vinte reais Lá pra eles tomarem Um guaraná Uma cerveja Que eles quiserem Beleza Então às vezes Nós vamos ter que recorrer Pra isso Pra ganhar tempo É aqui do ladinho De casa Valeu Agora sim pessoal Cortada Agora eu só vou regular A altura Da grade aqui Né Que eu fiz alguns Reforços aqui É Colocando aqui Né Isso aqui ainda Eu vou pintar Com spray preto Baixa E eu gostaria Que ela ficasse Aqui nessa altura Talvez né Altura pelo menos Um pouquinho mais alto Vou ver certinho aqui E eu volto Daqui a pouquinho Beleza pessoal Já coloquei aqui Certinho A parte de trás Vai ser essa aqui O que vai ficar Aparente né Ou Põe nesse lado Aqui também Tanto faz o lado Importante Ficou firme Ficou bem preso Aqui A fixação Vai ser aqui né Onde é original Vai fixar Na madeira Vai ficar bem firme Ali também E pessoal Vou falar um pouco Sobre quem pode Dirigir Puxando uma carretinha Certo Pessoal Tudo certo aqui Vou falar um pouco Sobre quem pode Dirigir uma carretinha Qualquer pessoa Habilitada Na categoria B Pode Puxar uma carretinha A determinação Do CONTRAN Do DETRAN O CONTRAN É nacional DETRAN Estadual né Estou no estado De São Paulo Então o DETRAN Aqui pra mim É o de São Paulo Mas segundo CONTRAN Que é nacional E já conversei Com um amigo Meu diretor Do DETRAN É Qualquer pessoa Pode dirigir Uma Puxando uma carretinha Desde que Tenha até Mil quilos É A carga Dessa carretinha Contando com a carretinha Tenha Até mil quilos Ou seja Uma tonelada Tá Então Eu já fiz Todas as 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 pesquisas Né Internet Tudo O meu amigo Diretor do DETRAN Falou pra mim Cara Imprime As normas E determinações Do CONTRAN Que diz tudo isso Porque ele falou Cada estado Vai ter uma fiscalização Diferente E os guardas Podem Questionar E se você tiver Isso impresso Pra mostrar Pra eles A determinação Melhor ainda Né Não que nós vamos discutir Com Com autoridade policial Mas Você tem argumento Pra mostrar pra ele Que sim Que você pode sim Dirigir um carro Com uma carretinha Articulada Essa é a dúvida De muita gente Se pode ou não Por ela ser Vai ser articulado Né Porque prende no reboque Né Mas é normal Você pode dirigir Se você tiver A carteira B Até mil quilos Até uma tonelada Tá Então é isso Por enquanto Da carretinha Tá feito aqui É Eu vou continuar Gravando aqui É Desmontando as coisas Que eu preciso desmontar Pra fazer Pra embalar Um plástico bolha E colocar na carretinha Então eu quero Mostrar tudo aí Pra vocês Se vocês estiverem gostando Deixa o like aí E se não for inscrito No canal Já se inscreva no canal Pessoal Vou encerrando esse vídeo Por aqui Os outros vídeos Sobre a mudança Eu vou fazendo Ao decorrer dos dias Aí Tá Então é o seguinte Eu vou mostrar mais de perto Agora aqui As adaptações que eu fiz Pra não gerar nenhuma dúvida Aí no pessoal Também né Que eu tenho certeza Que vai ter várias perguntas Ó Eu fiz Por dentro aqui ó Uma grade Ó Batendo lá no chão Mais uma no meio E outra lá na ponta Fixei Com parafusos aqui ó Tem mais um parafuso ali E dois parafusos na ponta E mais um lá Segurando a grade da frente Tá Ó Ela era originalmente Nessa altura aqui ó E ela aumentou Mais tudo isso aqui Certo? Pra ter um ponto de fixação Pra eu conseguir colocar As coisas aqui de boa E elas É Não ficarem correndo Pros lados Dessa maneira Eu vou conseguir Encaixar algumas caixas Aqui dentro Certo? É A minha carretinha É uma carretinha 2018 Documentada Parte elétrica Tudo feita Ela tem um estepe Não é Obrigatório ter estepe Na carretinha Mas a minha tem Sobre a dúvida Dessa adaptação Que eu fiz aqui Hoje então Vocês viram Eu fazendo aquela Tampa da frente E a tampa do fundo Que está ali Coube perfeitamente Tá segura Muito bom O que acontece É Sobre essa Adaptação Eu tenho certeza Que vai gerar dúvidas As pessoas vão perguntarem Se não vou ter problema Com essa Modificação Respondendo Provavelmente Não terei Nenhum problema Porque no documento Da carretinha Ela não vem Nenhuma especificação De altura Nem de comprimento Ela só vem lá Dizendo que é uma carretinha Aberta Então o que eu não posso Fechar aqui É fazer um baú Aqui né Atrás Eu não posso Fechar toda ela Como se fosse um baú Ou com madeira Toda fechada Porque diz que ela É uma carretinha Aberta Esse modelo É carretinha Fazendinha Ela tem 2,20m Por 1,20m Tá Então é isso Não vou ter problema nenhum Né Creio que não Porque ela não tem Nenhuma especificação No documento De tamanho Da carretinha Nem de altura Das laterais Tá Ela tá muito fácil De ser removida Depois Eu guardei As madeiras originais Daqui E ela tem muito fácil De ser removida Porque depois Que eu terminar De usar ela Pra viajar E posteriormente Fazer algumas outras Coisas lá em Fortaleza Que eu precise carregar Alguma coisa Eu vou vender ela Então tem a opção De depois O futuro Comprador dela Voltar ela No estado original Ou manter ela Com essas grades Aqui Certo Sobre valor Paguei 3 mil reais Nela O antigo O vendedor Nela Estava vendendo Por 3,600 Negociei Saiu por 3 mil Documentada Já está em meu nome Placa Mercosul Certo Então é isso Pessoal Muito obrigado Por ter assistido Até aqui Grande abraço Beijo no coração Fui Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.